Agora vamos aprender a como integrar o Facebook ao nosso site Então o Facebook disponibiliza vários plugs, vários recursos para você inserir no seu site Antes de começarmos, precisamos vir em Extensões, Gerenciador de Plug Aqui no nosso editor, que a gente já fez uma edição nele, o editor ChinaMCE Esse é o editor padrão do Joomla A gente já melhorou a funcionalidade dele Então sempre quando a gente cria um artigo ou um módulo como artigo A gente modifica o site já como ele já ficaria Então a gente expandiu essa funcionalidade Por padrão, existem alguns elementos que são proibidos Assim como o script, applet e framing Então esses três elementos são proibidos por padrão Isso é porque o Joomla vem com as configurações básicas Caso você necessite de configurações mais avançadas Você expande o editor para ter mais opções E remove os elementos proibidos O único detalhe que ele fala aqui É que se você não for deixar nenhum elemento proibido Você deixa uma palavra Como o texto, aqui ele fala até idiota Então só para não deixar em branco A gente vai deixar só uma palavra qualquer Que no caso vai ser CMS Então já posso salvar e fechar Pronto, o nosso plugin foi salvo com sucesso Agora vamos aprender a instalar o módulo das redes sociais Esse módulo permite que você adicione vários botões de redes sociais Para compartilhar os seus artigos Eu pesquisei vários módulos nessa categoria E esse foi o melhor que encontrei Eu busco a relevância A data que foi adicionada Então se ele foi adicionado muitos anos atrás E ainda continua em atualização Quer dizer que ele é um projeto sério E que não foi descontinuado A sua versão é livre Então o download é gratuito E teve bastante usuários que avaliaram o módulo E ainda comentaram sobre ele Então isso quer dizer Que muitos usuários estão usando E por isso que aparece aqui Que esse módulo é popular Para baixar ele Você vai clicar em download Você pode acessar essa página diretamente Aqui tem as versões do Joomla 1.5 2.5 3.0 A versão que estamos utilizando É a 3.0 Você pode clicar em download Então como vocês já sabem Que eu organizo tudo na minha pasta Extensões Joomla E aqui eu criei a pasta Módulo Redes sociais Compartilhar artigos E aqui dentro está ele Para que eu nunca esqueça o que ele faz Então no meu painel de controle do Joomla Eu vou em Extensões Gerenciador de extensões Enviar pacote de arquivos Escolher arquivo Já está aqui selecionado Eu posso clicar Abrir Upload E instalar A instalação do módulo Foi concluída com sucesso Então se eu for em extensões Gerenciador de módulos Eu posso encontrar ele O padrão quando o módulo é instalado Ele vem despublicado E com seu título Que a gente pode modificar E a posição Nenhum Então vou clicar nele E observe que temos Várias opções Primeiro Qual é o título que você quer da ele Podemos colocar Botões Redes sociais Esse título Ele não precisa ser exibido E a posição É onde que eu quero que ele seja exibido Na minha página E aqui do lado Atribuir menu É em qual página ele será exibido Por agora Eu vou apenas marcar uma página Apenas nas páginas selecionadas Então para que você consiga me acompanhar Escolha um artigo que você tenha criado Eu criei o artigo Contato Sobre projeto Então está aqui Esse artigo está criado Eu criei durante o curso E eu vou associar ele Então vou deixar apenas marcado ele Sobre o projeto Posso retornar as opções do módulo Aqui temos as opções Dos botões das redes sociais Se queremos exibi-los ou não Então aquele site que você já acessou Que sempre tem um botão no fim do artigo No início Que você clica num botão E você compartilha aquela página É isso que faz este módulo Então vamos deixar as configurações padrões E inserir na nossa página Qual a posição do gantry que você quer exibir Antes ou depois Eu posso colocar aqui por exemplo Utilite Em utilidade A E não esqueça de mudar o estado Pois por padrão ele vem despublicado Então está publicado Verde aqui Eu posso salvar Atualiza a minha página E olha quantos botões de compartilhamento foi adicionado Então para o estilo do meu site Eu escolhi esse tema Aqui em Position Podemos escolher a posição deles Então vou colocar aqui a direita Para observarmos a diferença Observe como ficou Lembrando Que a largura Total Desse módulo Depende muito Como você configura no gantry Então você vai em gerenciador Extensões Gerenciador de temas Acesso o gantry E acesso o layout E lá você configura Se esse módulo por exemplo Vai ter a largura Daqui Até segunda-feira Então ele começa Aqui E termina aqui Se você quiser que ele preencha só isso daqui Nessa posição Você deve configurar Então você escolhe a posição que for melhor Para o seu módulo de botões E aqui Onde ele vai ficar posicionado Esquerda Nenhum Para o meu tema Deixarei nenhum Aqui como vocês sabem Podem ativar ou desativar Os botões De compartilhamento E aqui podemos configurar Caso a gente tenha Uma página no Twitter No Facebook No MySpace Então todas essas redes sociais Caso exista para o seu site Você vai copiar o link O link é o endereço Quando você acessa a sua rede social Então você vai copiar E preencher aqui Feito isso Ele estará associado A página oficial Do seu site Nas redes sociais Aqui é um efeito do mouse Então ele tem a opção De mouse Ou over Então ele tem a opção Quando passar o mouse Ele muda Olha só Então passei o mouse Ele ficou mais claro Se eu quiser esse efeito Ao contrário Eu coloco aqui Yes E salvo Então percebam Então percebam Que os botões Ficaram mais claro E quando eu passo o mouse Ele mostra o preenchimento total Olha só Então você escolhe o efeito Que melhor atende ao seu site Então temos três opções Nenhum Sim Ou opacidade revertida E aqui em E aqui em Paring Aqui você modifica O espaçamento Entre um botão E o outro Só para vocês verem A grande diferença Que isso aqui faz Se colocarmos o valor Cinquenta E salvar Observem Que os botões Ficam Com espaçamento De cinquenta Pixels Olha só Então Isso é um espaçamento Que é atribuído A todos os botões Então entre eles Tem todo esse espaçamento Se você quiser Um espaçamento menor Que fica melhor No seu site Você pode colocar Dez por exemplo Olha só Como ficou No meu caso Eu vou estar colocando Dois Atribuir menu É a página Que a gente vai Associar ele Por enquanto Só está em uma página Você pode colocar Em todas as páginas No seu site Ou nos páginas Selecionadas E aqui nessa opção Podemos definir Se vai ter Alguns botões Extra Como Do Google+, Do Twitter Do Facebook Então esses botões Você pode ativar Ou desativar Aqui Se você tiver Uma página Do Google+, Você associa O layout É o estilo Então o que vocês Podem estar fazendo Para estar conhecendo Mais o tema De cada botão É estar mudando Um por um Então você pode Ver um por um E ver o que melhor Atende ao seu tema Ao seu template E a linguagem Você pode buscar Qualquer idioma Para ela Então se você escrever Aqui ó Português Do Brasil Já está configurado Para o nosso idioma Então cada botão Desses que mostra Após esses ícones Esses botões aqui Eles são todos configurados Nessa opção Então botando o Twitter Tem opções Se vai ter o número De contar Se vai ter horizontal Se não vai ter nenhum O tamanho do botão Aqui o botão De mostrar É seguir No Twitter Então você pode Ativar E desativar Então olhando Um por um Você pode configurar Nessa última opção Referente aos ícones Você pode Adicionar Um novo botão Para ser compartilhado Em uma outra rede social Então se você mostrar Aqui ó Sim Você configura Você personaliza Aqui E aí